O primeiro fim de semana da Oktoberfest, em Blumenau, foi de casa cheia e nem a chuva acabou atrapalhando. Depois da chuva que nós falamos ao vivo no início do jornal, José, agora vamos falar de festa? Como é que foi então? Casa lotada. Foi de casa lotada mesmo. Só pra ter uma ideia, de sábado à segunda, 108 mil pessoas passaram aqui no Parque Vila Germânica. Desde o começo da festa até agora foram mais de 170 mil pessoas. E olha só um dado interessante. Até agora já foram consumidos 160 mil litros de chope, o que equivale a uma média de um litro e meio por pessoa. Mas com tanta variedade assim de chope, é impossível não agradar a todos os paladares. Outro dado interessante é em relação à lotação dos hotéis. 98% dos hotéis tiveram 100% dos leitos ocupados aqui em Blumenau durante esse final de semana. Isso se refletiu também na cidade de Gaspar, Pomerode, Indaial e Balneário Camboriú. Isso prova que a Oktoberfest é uma festa que movimenta aí a economia da região. E quem não veio, ainda dá tempo, tem muita dança típica, apresentação cultural e é claro, muita animação por aqui. A Oktoberfest vai até o dia 25 de outubro. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Josi. Convite feito. Uma boa tarde pra você. A Oktoberfest vai até o dia 25 de outubro.